Você não quer ir comigo? Não posso, Débora. Ah, vai, Pilar. A gente vai conversando, você me faz companhia. Tá, então te espero, hein? Beijo. O Alberto tá lá na sala. Alberto? O que eu falei, não foi? O Alberto, meu amor, eu não tava te esperando. Aconteceu alguma coisa? É, eu quero me casar o quanto antes. Eu queria avisar pra minha mãe. Claro, pode ligar. Alô, mãe. Tudo bem? Eu queria juntar a família naquele restaurante que o papai gosta. No jantar eu te conto. Tá bom, tchau. A minha mãe vai ficar tão feliz. E a sua avó não vai acreditar. Depois eu explico com calma. Bom, a gente tem que acelerar os preparativos. Minha mãe já viu o padre, a igreja, já me entregaram o vestido. A gente tem que apressar o seu terno. Ai, meu amor, eu tô tão feliz. Eu te amo, Alberto. Oi, filha. Eu tô vindo da loja. Estranhei que você não estivesse lá. Aliás, faz tempo que você não aparece pra ajudar seu pai. Tá tudo bem com você, Tonho? Tudo. Tem certeza que não tá acontecendo nada? Eu acho você tão estranho. E você tem andado muito com a turma do Mercúrio. Abra o olho. Não me dá nada disso, não, Maria. Eu só converso com eles porque eles são nossos vizinhos. Você quer acabar igual o Mercúrio? Um marginal? Pensa na sua família, meu filho. O seu pai precisa muito da sua ajuda. Vai, Tonho. Vai ajudar seu pai. Agora não. Mais tarde eu vou. Tenho que dar uma saída. Tonho. Tudo bem? Tudo. Tá aparecendo, não. O que foi que aconteceu? Nada, não. Aconteceu nada. Não aconteceu nada, Tonho. Pode confiar em mim. Eu me meti nos esquemas do seu irmão. Ai, meu. Eu não tô acreditando. Tonho, do jeito que você conhece o Mercúrio, você ainda se meteu nos esquemas dele? Vamos lá na loja, vamos. Explica essa história direito, vem. Você linda? Não sabia que eu tava de volta? É, já me recuperei do susto. Estou, como se diz por aí, pronta pra outra. Nós encontramos o seu carro. Já me avisaram. Mas nem se não, os ladrões. É como procuraram uma agulha num palheiro. Vem cá, você realmente não consegue reconhecê-los? Não. Esse irmão dificulte o nosso trabalho. Mas tudo bem. Nós vamos prender esses caras. Guerra? Oi. Você já fez algum progresso no caso do roubo de carga? Pouco, muito pouco. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Mercúrio faz parte dessa quadrilha. E chegando nele, eu vou conseguir prender o chefe. Já mandei trazer o garoto aqui pra conversar. Bem-vindo. Obrigada. Até que não há mais ideia de aproximar do Mercúrio, guerra. Não é nada mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti